Hum. Karina, não é jornalista Serafim? Ah, meu Deus, de novo. Mas esse jornalista é muito atrevido mesmo. É muito atrevido. Eu devo mesmo acabar com a sua raça. Você para de perseguir a minha mulher. Mas eu trabalho aqui, Julião Petruc. Julião Petruc, me respeite. Jornalista Serafim trabalha no comitê eleitoral de papai. E eu vim até aqui porque não terminei de falar o que tenho a falar com meu pai. A Marcela está torturando a Bianca. E eu vim até aqui porque eu sei que me pediu que era para eu vir aqui, que era para te buscar. Então veja assim, pensa, pensa. Se eu lhe pedir para vir me buscar aqui, como que eu teria alguma coisa com o jornalista Serafim? É, você não é a mesmo tão boa a esse ponto. Jornalista Serafim, me diga, aonde está papai? Ah, eu não posso dizer, é segredo de estar. Ah, mas, meu Deus do céu, você não está vendo o que ela está perguntando? Agora você vai responder, vai responder. Tá bem, tá bem, tá bem. Eu digo, eu digo. Mas, por favor, não contem para ninguém. Eu vi quando ele combinou com o motorista. Ele foi para a casa da lavadeira. Para a casa da Joana? Uhum. Papai não cria vergonha na cara. Ah. Ah. Podemos ir? Ah, finalmente. É longe daqui? Um pouquinho. Mas vamos pegar um carro de aluguel. Vamos. Estou ansioso para concluir os nossos negócios. Ah. Essa conversa está sendo mais difícil do que eu pensava. Nós não podemos continuar falando longe das crianças. Só me interessa saber se você resolveu cuidar do futuro dos seus filhos. Ora, mas eu sempre me preocupei com os meus filhos. A gente vai ter escola, papai. É? A gente vai poder estudar? É, claro que sim. E também vão ter uma linda casa. Nada muito caro, mas... Ora, deixa de chorar miséria, homem de Deus. Está certo, eu não vim aqui para chorar miséria. Eu trouxe uma boa quantia. Bem, eu fiz lá os meus cálculos. Eu acho que é o suficiente para resolver a situação. Venha. Veja o que você acha. Eu não vou discutir com você. O que você me der, está bom. Eu fico sem graça de pegar o seu dinheiro. Ora, vamos, periquita. Pegue. Vamos acabar essa situação de uma vez. E pare de me chamar de periquita, faz favor. Não, mas Joana. Eu não gosto. Mostra-se-me, seu assalto. Chega de conversa. Eu sou o professor. Quero esse dinheiro aí. Pode, pode pegar tudo, mas por favor, deixa minhas crianças em paz. Volte lá. Você não me diz do que se tratava. Pensou que ia ganhar dinheiro na moleza, espertinho. Eu preciso de você. Para quê? Eu sei muito bem que a dona aqui guardou uns documentos. Uns documentos que ela mesma roubou e que valem-me um dinheiro. O quê? Você vai me dizer onde estão, moça. Mas eu sei de nada. Revista a casa. Mas espera. Espera. Calma, não faça isso. Calma, não faça isso. Vai, vai. Para com isso. Vamos lá. Vamos lá, espera aí. Calma, o que é isso? Vocês ficam aqui para não atrapalhar. E você? Fica de olho, eles. Quando eu achar os documentos, eu trago para você ver se são os mesmos que eu estou procurando. Segura. Eu não quero arma nenhuma. Pois toma conta deles direitinho. Porque se um deles fugir, eu te risco do mapa. Olha, o senhor pode me matar, mas por favor, não faça nada com meus filhos. Estou conhecendo a senhora. A senhora me ajudou outro dia quando eu estava passando fome. Eu não sou ladrão, não. Eu entrei aqui porque eu sou um cara e porque eu sou um pato mesmo. O quê? Isso mesmo, eu não sou ladrão. Se vocês quiserem, pode fugir. Pode fugir pela janela. Leva os seus filhos para um lugar mais seguro. Mas o senhor? O que importa? Eu sei muito bem que na festa do seu casamento foram roubadas umas apólises valiosas. A herança da sua filha, a sua filha Catarina, que estão aqui. Eu não sei de nada, eu não sei de nada. O fala! O leva chumbo! Eu já disse que eu não sei de nada! Meu Deus, eles podem atirar no meu periquedo. Não volta pra lá! Não tirem daquele corpo! Não tire. Eu ouvi um tiro